Música Tamo aqui na Copa de Live, tamo aqui pro carro esquerdo, né? Que eles lutassem aqui com o Neném, bró. O que deu errado, bró? Rapaz, ritmo, né? Ritmo de luta, Pepe, o Neném é um cara Tá no ritmo direto, muito bom Pô, 7-3-3 Com a tática Ele conseguiu Um pouco o jogo dele agora no final, né? Aquele joguinho de guarda muito, muito duro Mas foi bom, gostei da luta Pretendo aí fazer, né? A primeira da nossa série de preparação aí pro Pro Rio Open E ela é só a primeira, né? Tá lutando a sorte na Copa da Amizade No mês de Junho, próximo mês Tô tentando pra ela Pro Cearense da CBJJ aí que aparecer É isso aí, luta é luta Alguém sempre ganha, né? Quando eu cheguei em Caixa 2, eu cheguei de pé ali, né? Americano Cheguei, cheguei pra Eu fui pra Panturrilha Muito flexível mesmo Ele muito flexível Contra-ataque bom Mas é isso que a gente precisa De luta boa Pra quando chegar lá fora Não sentir a pressão dos caras aqui lá Tendo bastante E aqui o nível tá muito bom também, né? Só pra frente treinar mais E como é que anda a vida, cara? Tá dando aula aonde e tal? Eu dou aula lá na Companhia Fitness Fica na Oliveira Paiva Próxima a PagMens da Oliveira Paiva Turma legal lá Por causa de Aluno competido Já competidor mesmo E quem quiser passear lá fazer uma visita Professor Tô novato Tô aluno da academia É aberto A gente não tem risco Todo mundo que já faz treino lá pode ir Pode ir Por isso A faculdade Tá legal Tá legal Também a vida aqui O Jiu Jitsu tá boa Eu reforço seu telefone aí E-mail Alguma coisa pra entrar em contato Que precisa tirar pra ti Meu telefone é 8803 4536 Quem quiser Prova na internet Só botar Carlos Keiler Com I Não é com Y Carlos Keiler no Orkutus Aparece eu Pode me adicionar Trocar uma ideia Pode aparecer na academia Fica à vontade O espaço é teu Quiser agradecer algum apoio aí Com certeza Agradecer sempre a O proprietário da academia Que eu dou aula Que é que dá mais apoio pra gente É que tá sempre junto com a gente Eu e meus alunos também Não é só professor Então Graças a ele Deus acima de tudo Minha mãe que me apoia Meu carinho Meus alunos Porque Meus alunos Eu redescobriu amor ao Jiu Jitsu A gente às vezes Chega num ponto que pensa que Eu evoluo mais com essa da aula Ver a galera evoluindo E isso dá um retorno muito bom Ali é onde se paga o nosso serviço Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau